Fala gente, beleza? Hoje eu peguei esse celular aqui com um amigo meu, ele como ele tem carro ele coloca no bolso dele, quando ele foi descer do carro acabou caindo o celular dele e ele falou que parou de acender Ele chegou até levar pra uma assistência, que é tanto que tem até os selos aqui ainda e infelizmente lá não resolveram né, então ele trouxe aqui pra mim Então a gente vai ver aqui, a gente vai fazer as primeiras análises pra ver se dá algum sinal Primeiramente vamos colocar ele aqui no carregador É, de primeira mão não tava carregando A gente vai tentar aqui dar um power nele aqui, ligar ele Não está ligando Esse celular aqui, aparentemente o botão dele tá danificado porque tá com uma dificuldadezinha pra apertar aqui Vamos dar uma olhada aqui dentro E aí de imediato eu já vejo aqui que o conector tá torto Deixa eu ligar aqui a luz O conector dele tá torto, justamente o positivo E aqui analisando a bateria dele, tem uma oxidação aqui ó Oxidado Bem nessa parte aqui, se eu mostrar pra vocês Bem aqui ó Ele tá esverdeado Mesmo assim vamos ver se tem alguma carga nessa bateria né Vou pegar aqui o multímetro e já volto com vocês Agora vamos ver aqui se tem carga na bateria né Vou colocar aqui ó A ponta de prova Da polaridade negativa No negativo E no positivo Ele tá mostrando ali uma carga bem baixa Tá 2,95 2V de 95 Então Tá uma voltagem muito baixa Pra que ele Venha ligar ou até mesmo carregar Então a gente vai Fazer a limpeza no contato dessa bateria aqui E logo após a gente vai colocar pra Pra ativar essa bateria Que ela tá morta Lá na Fonte de bancada aqui Bom, como vocês podem ver Eu já coloquei aqui na Na fonte assimétrica Com a ajuda do carregador universal E tá dando mostrando os mesmos 2,9 Eu vou aumentar aqui Pra perto dos 4,4.1 E vamos deixar essa Essa numeração aqui descer Quando essa numeração desce A carga entra Então vamos deixar ativando aí E agora a gente vai lá Tentar consertar o pino De conexão da bateria Bom Aqui estamos nós Então Já que esse Dente aqui De contato Da bateria Tá pra dentro Nós precisa de Algo pontiagudo Pra poder tá puxando Um pouquinho pra fora Com muito cuidado Então eu vou usar Essa tesoura aqui Né Que é mais Eu acho que é um alicate Um alicate cirúrgico Isso é Não é tesoura não Perdão Esse alicate cirúrgico De precisão Pra tá fazendo Esse serviço aí Então vamos Vamos lá Vocês podem ver que já melhorou bastante Como ele está com algumas oxidações Então eu vou dar uma limpeza aqui nesse contato com Dar uma limpeza com O álcool isopropílico Eu tenho esse suportezinho aqui de álcool isopropílico que eu fiz Um vidro de perfume E uma agulha Uma daquelas bem grossas mesmo Cortei a pontinha para não correr o risco de furar a mão E enchi aqui de cola quente Então vamos lá Aí pode pular Você vai perceber que já saiu Sujeirinha lá E provavelmente Agora ele vai ligar Mas antes da gente colocar a bateria carregada nele A gente vai fazer um teste de continuidade aqui Nesse celular Para saber se tem algum curto na placa Então Assim que é a bateria Ativar eu volto com vocês Valeu Bom pessoal Já deu para dar uma ativada aqui na bateria Já desceu bastante ali A gente vai tirar Agora ele vai testar o celular do rapaz E aí Só dar uma olhadinha aqui Não O time de trancas Só para ter aceito Isso aqui Pegou uma carro Realmente subiu para três e pouco Então vamos lá Ver se ele liga Se ele está pelo menos Alguma tela de alguma coisa Agora ele vai testar o celular do rapaz E aí E aí Se ele vai testar o celular do rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Infelizmente não Esse lá não veio a ligar Então Vamos Tentar colocar ele no carregador aqui Ele acabou de dar uma vibrada Não sei se vocês podem ver aí Ele mostrou a telazinha O logotipo do Da Samsung Só que Infelizmente A tela Parece que Bateu as voltas O LED dela Não está acendendo Mas ela está mostrando aqui Alguns gráficos Meio distorcido Então é isso pessoal O diagnóstico aqui do celular É que Realmente precisa ser trocado a tela Fora aqueles outros defeitos Que ele demonstrou Fora aqueles outros defeitos Que ele apresentou Estava com a bateria morta Infelizmente a tela Está com o LED Queimado Então precisa ser feita a troca Então vou estar entrando em contato Com o cliente Para saber se ele vai comprar a tela ou não É isso aí galera Valeu Vamos lá Vamos lá